Isso aí, um simples puxão de orelha que deixa de levar do pai, leva ele para esses caminhos. Então, o que acontece? Eu vivenciei sair daqui e ir ao Rio comprar droga. Eu vivenciei sair daqui em Niterói, subir no morro para comprar droga. Então, o que acontece? Para mim foi um aprendizado. Ruim, foi ruim, mas hoje eu estou vendo... Mas hoje você está calejado, digamos assim. Calejado e vendo o propósito que eu tive que passar para que hoje eu possa... Você que está falando sobre esse assunto, que é tão importante, a questão das drogas, muita mãe, muito pai deve estar agora em casa nos ouvindo e que enfrenta de repente o mesmo problema que você está falando aí, um filho adolescente, uma filha adolescente, um menino que está de repente o pai e a mãe percebendo e não sabe o que fazer e tal. O que leva o jovem a ingressar nesse caminho? Além daquela questão das companhias que a gente já conhece e tal. Mas como é que é a sardinha? E qual deve ser a postura desse pai e dessa mãe no seu olhar? Qual a experiência de vida que você tem hoje como pai? Como pessoa que já transitou nesse caminho e conseguiu sair, graças a Deus? Avô hoje, né? Dois netos. Dois netos. Dois netos. Dois netos. Gente, é muito carinho, é amor menos dedicação. É ter aquela paciência de filho, você está onde? Você vai fazer o que? Você está com o que? Ou seja, tem que ser chato, né? Tem que ser chato. Tem que entrar na internet. Ah, você vai entrar no internet. O que você está vendo na internet? Ah, eu estou vendo isso, isso, isso. Não, não esconde não. A linguagem dele é o papo reto. A linguagem dele é o papo reto. Vamos levar o papo reto? O que você está vendo aí que a gente não pode ver? que quando chega na questão, tem uma habilidade danada. Tem uma habilidade danada. Então, eu tenho o meu filho lá. Ele mexe no teclado como se estivesse saboreando uma fruta. Igual você mexe no beribau, né? É, igual com o beribau. Aí, o que acontece? Esconde. A minha vivência com o meu filho teve de três anos, meu filho. Aí, o que acontece? Eu já começo a puxar com meus netos. Aí, o que é isso aqui, papai? É carinho, mesmo dedicação. Eu tenho, vamos para o colégio? Não custa nada ir lá. Se puder ir buscar, às vezes vai de surpresa, para ver com quem que está se relacionando. Você fala, fulano ali é legal? É. Então, tá bom. Então, fulano é legal? Tá legal. Aí, sai escondido e vai lá e pergunta. Procura saber quem é o fulano. Você é bom? Sem o garoto saber, sem a filha saber, para saber quem é. Essa menina mesmo, minha filha, com as filhas hoje casadas, graças a Deus, no primeiro casamento, perdeu o marido, ficou viúvo, nove, vinte, vinte e um ano. Arrumou um rapaz lá em Itanguá. Ela mesmo, no fundo, teve um relato, uma vez, que o menino queria namorar. Rapaz, estou namorando fulano. Falei, tá legal. Mas o fulano só me via de gargolinha de passarinho, na mão. Aí, eu cheguei. Cheguei e falei, meu irmão, é o seguinte, bem perto dela, eu te quero. Tá? Não quero mesmo. Some, ou prego. Falei, meu, é o seguinte, para a gente não se encarar. Tá bom? Mas sem ela saber. Passou uma, duas semanas, ele foi... Ela falou, o que você fez? Eu fiz nada, não. Eu não fiz nada, nem conversei com ele, porque eles não gostaram de você. Tá bom? Ou seja, o malandro sentiu que a câmera dura, aí o que acontece? O barro naratão, parece que ele pensou, né? Esse rapaz hoje, tá na rua aí, que saiu agora por pouco tempo, mas já foi preso umas três ou quatro vezes com tráfico de droga. Hã? O que eu fiz com a minha filha? Eu protegi minha filha. Não é isso? Então, nem tanto, é a minha filha de... Minha filha mesmo, não. Mas, chega lá e pergunta quem que é o pai. Ou seja, ela vai te explicar. Pulando. Mas, a minha visão de pai, é chamada de preaça, de... Graças a Deus. Então, a gente tem esses relatos. Então, o pai tem que ter carinho mesmo. O pai tem que ter carinho, proteger e olhar porque a criança de hoje... Sardinha, só te interrompendo rapidamente, eu acho que esse depoimento seu é tão importante. Ele e o meu amigo William também estão produzindo um vídeo ali que depois vai para o canal, o Jornal Tempo, e esse depoimento seu é muito rico, né? Porque o Sardinha é um cara, é um cidadão do mundo, né? A gente conhece o Sardinha aí. Pipa roada, né? O Sardinha é doido, né? O Sardinha falou, cadê oito e tal. Mas olha o testemunho do doido, né? Ou seja, na verdade doido, eu acho que é quem olha para você e tem dessa maneira, Sardinha. É que eu falo. Apesar de você ser um cara super tranquilaço na sua... Tem conceitos e tem convicções muito firmes sobre uma série de coisas aí, sobretudo pelo que a gente percebe essa questão familiar. ou seja, o pai e a mãe ser um pouco mais rígido e mais atento na educação e na criação dos filhos não significa que ele vai dar pancada no filho, não é? Vai pegar, viu fazer um errado? Alô, meu querido, é o seguinte, vamos para lá, vamos, senta aqui, vamos conversar. Onde o pai está errando? O pai não erra. Não, e o pai não precisa ser padre, né? Não. Porque se você ser padre, tem gente que o cara, tem gente que acha que o pai tem que ser o padre, tem que ser o... Tem que ser um símbolo de virtude. Muita gente acha que a gente... Por exemplo, na minha parte de capoeira, tem muitos mestres que reclamam, né? Porque às vezes o garoto faz um negócio errado, eles vão atrás do mestre de capoeira. Conforme tem um relato lá da Maria Lídia, um dia mesmo eu fui lá fazer a prova da Guarda Municipal, a diretora me chamou, ô Márcio, fulano está se respondendo, eu falei, o pai é, a mãe é do lado, eu sou o mestre de capoeira dele, eu vou conversar com ele, no limite meu lá da capoeira. Do colégio, eu vou, claro que eu vou auxiliar, de mais da conta, porque eu estou lá para ajudar a família. É um dos objetivos do projeto, inclusive, né? É, do meu projeto é esse aí. Eu tenho um relato de um garoto lá que, a mãe entrou no primeiro dia de alvo, ela já entrou com uma vara, para apanhar ele, ele sumiu, o garoto é um espuleta. Aí há pouco tempo eu estou de cara com ele, se não consigo até lá. Ele, o outro menino, usou de apanhar um, furtar uma caixinha lá, eu consigo até lá. Aí eu fui lá, conversei com a psicóloga, acontece isso, isso, isso. Ah, é, mãe? Ela foi e conversou com a mãe do garoto, o garoto hoje está lá, está estudando, é claro que da noite para o dia, a gente não vai consertar ele, mas ele está indo na aula, eu falei, não vacila fora não, nem com a sua mãe, conversa, sabe como. Aí ele foi, dei a pordinha a ele, falei, isso aqui não é de graça não, você vai ter que me ajudar, fazer um artesanato, porque o intuito é esse, não é dar nada de graça. Sardinha, na verdade, o que você está dizendo é aquele velho pensamento que diz que, aqui, joga aqui para mim, mente vazia é oficina de Satanás, é bem por aí, né Sardinha? É, é. O moleque fica sem ter o que fazer e aí vai arrumar alguma lenhada, né? Aí eu levo para o lado da capoeira, vai arrumar uma verga para fazer um birimbau, ele vai sair lá para dentro do mato, vai cortar o mestrado, é esse aqui, eu fiz isso aqui, eu fiz esse birimbau, vai ficar em casa confeccionando, sabe como, ao invés de estar com outra criança, andando com o psiquiatra. Então como você diz, com um galinha de passarinho. Não é? Eu estou recebendo aqui nessa manhã, meu amigo Sardinha, Marcio Sardinha, com um papo muito bacana, falando aqui sobre o trabalho que ele tem na mangueira, e mostrando aqui a expertise, o Sardinha não é professor de educação física, não é nenhum pedagogo, não sei das quantas, mas é um sujeito experimentado na vida. Eu sempre costumo dizer que essas pessoas têm a sua utilidade também. Ele está dizendo aqui, deixou escapar, você fez prova com a Guarda Municipal? Ou seja, se passar é mais uma profissão. É, mais uma profissão. É, mais uma daquelas, uma tantas que eu tenho. Eu tive o prazer de fazer pelo menos um aninho de educação física, eu não estava fazendo, mas aí meu querido filho arrumou esses dois filhos, e a maré ficou pesada, eu tive que largar a faculdade. Você é muito esforçado, você chega lá. Lídia Vieira, vamos aqui a um rápido intervalo comercial, e voltamos já já com o programa Flávio Azevedo, aqui nesse dia 14 de setembro. 15 de setembro.